A Canta E aí No fim do ciente de si, sempre no haça graça, No voil do ciente da sensibilidade, Prima de ciente pós, e sempre que me zoa, Tava que o ciente da vida, o sábio é. Tu nas o ciente da vida, Fala-te da tua vida, Deve-te ver com você, O que é o que é o que é o que é o que é? Eu me lhe sabieda Mas estávamos em chão Eu me lhe sabonias Eu me sofrimento Eu me sofrimento Eu tenho medo de não ter Eu tenho medo do que você não morre Eu vou te sabiçar Mulho que você quer me dar um jeito Eu hoorás a gás O foguete acirar a senzinha de mim Viva da cê-cô, se cê mette no sol Cê vai cê-nos firme a pê-nô-s-u-a-tô-tê Tu não é assim, forte, viva Favamo, santa, vim, cê-cê-cê-cê Com o resto, com o resto, com o resto Com o resto, com o resto, com o resto Grazie! Ancora un po' di atlas, com o resto, com o resto Forza! 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 Obrigado.